Olá, eu sou Mauro Tavares da Gato Preto. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma técnica decorativa natalina, utilizando a porcelana líquida junto com a Multidecor Gato Preto. Primeiro aplicamos base para artesanato para impermeabilizar e lixamos quando é necessário. Nas laterais da peça vamos aplicar a tinta Multidecor amarelo e também o marrom. Dentro do trenó vamos aplicar a tinta Cintilante Gato Preto vermelho. Na base do trenó vamos aplicar a tinta Multidecor dourado. Misture a porcelana líquida conforme as instruções que vêm dentro da caixinha, mas se você tiver alguma dúvida, clica no card aqui do lado. Aplicar a porcelana líquida é muito fácil. Com o próprio palito da mistura, aplique a porcelana líquida amarelo, o marrom. Ah, lembrando que a porcelana líquida é alto nivelante e em superfícies planas podemos aplicar uma camada bem generosa. A lateral da peça não precisa, porque já aplicamos a Multidecor, que tem brilho e tem a mesma cor da porcelana líquida. Essa dica serve também para outras peças. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!